Hoje somos convidados a seguir os passos de Jesus, que entre em Jerusalém, iniciamos com esta solene liturgia, a Semana Santa, centro do grande acontecimento de nossa vida, o mistério da paixão da morte e a ressurreição dos entes, ele vem a nós como rei, humilde e servido, vamos acompanhá-lo em sua trajetória com a cruz, iniciamos esta celebração, eu venho do sul e do norte, do oeste, do leste e de todo lugar, Estrada na vida eu revolvo, levando socorro a quem precisar, Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender, o mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver, Não pegue o meu mar a luz, no meu coração, o que disse Jesus Não pegue o meu mar a luz, no meu coração, o que disse Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração Durante as cinco semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade, hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa do nosso Senhor, para realizar o mistério da sua morte e ressurreição Cristo entrou em Jerusalém e sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada Agora, sigamos os passos do nosso Salvador, para que associados pela graça à sua cruz participemos também de sua ressurreição e de sua vida Oremos Deus interno e todo-poderoso Abençoai esses ramos Deus interno e todo-poderoso Para que seguindo com alegria Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo Amém Amém Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Aveus tay o que há dentro do meu coração precisa mais de ti renova rei Senhor Jesus já não quero ser igual renova meu Senhor Jesus foi em mim meu coração foi em tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração precisa precisa mais de ti o Senhor esteja convosco e está em meio de nós proclamação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas glória a vós Senhor naquele tempo Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém quando se aproximou de Befagé e Betalha perto do monte chamado das Oliveiras enviou dois de seus discípulos dizendo idem ao povoado ali na frente logo na entrada encontrares um jumentinho amarrado que nunca foi montado desamarrai-o e trazei-o aqui se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrás o jumentinho respondereis assim o Senhor precisa dele os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito quando desamarraram o jumentinho os donos perguntaram por que está desamarrando o jumentinho eles responderam o Senhor precisa dele e levaram o jumentinho a Jesus quando então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar e enquanto Jesus passava o povo ia estendendo suas roupas no caminho quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras a multidão dos discípulos aos gritos cheio de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que havia visto todos gritavam bendito o rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas do meio da multidão alguns dos fariseus disseram a Jesus mestre repreende teus discípulos Jesus porém respondeu eu vos declaro se eles se calarem as pedras gritarão palavra da salvação meu irmãos e minhas irmãs crianças hoje é o domingo de ramos ramos domingo de ramos nos lembra aquele dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém com uma finalidade para morrer depois de três dias ressuscitar e subir ao céu para indo no céu indo para o céu para junto do pai dele e nosso pai para junto do Deus dele e nosso Deus ele nos preparar um lugarzinho um lugarzão a fim de que todos aqueles que forem fiéis meninas e meninos crianças adolescentes jovens todos aqueles que seguirem atrás de Jesus todos aqueles que levarem a sua vida de acordo a palavra de Jesus estejam do lado dele então com a entrada de Jesus em Jerusalém estamos dizendo que Jesus está terminando a sua carreira entre nós a sua vida está chegando ao fim muitas vezes de várias maneiras Jesus foi escapando das mãos daqueles que eram seus perseguidores daqueles que queriam matá-lo mas porque ainda não tinha chegado a sua hora ele não quis se entregar agora que chegou a hora dele ele tomou a livre decisão eu vou para Jerusalém e lá em Jerusalém os sumos sacerdotes me vão vão me matar vão me condenar vão me crucificar e vão me matar e depois de me matarem três dias depois da morte eu ressuscitarei e quando eu tiver ressuscitado então vocês vão acreditar que de fato o Pai que me enviou ele é fiel e ele premiará todos aqueles que forem meus discípulos então nós ao irmos a esta igreja a missa hoje para lhe descer a missa do dízimo estamos dizendo que hoje vamos entrar na grande semana e crianças o Padre está muito feliz sabe por que que o Padre está muito feliz com vocês hoje sabe por que crianças sabe por que parece que hoje é missa da catequese que todas as crianças viram à missa que todas todas as mamás trouxeram as crianças para a missa por isso vocês crianças merecem uma salva de palmas e essas palmas nós as dirigimos para Jesus vejam o que nós ouvimos quando Jesus começou a entrar no finalzinho do texto muitos discípulos e discípulas de Jesus disseram Osana bendito aquele que vem em nome do Senhor o céu e a terra proclamam a glória de Deus então todo mundo começou a estender os ramos no chão as capas no chão e Jesus montado por cima de um burrinho foi entrando gloriosamente triunfalmente em Jerusalém essa entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém e já um uma iniciação da entrada triunfal lá na Jerusalém do céu vejam só que enquanto Jesus entrou na Jerusalém terrena hoje acolhido por essas pessoas um dia nós entraremos jubilosamente na Jerusalém nova lá naquela Jerusalém não haverá traidores lá naquela Jerusalém não haverá amiguinhos e amiguinhas que fazem fofocas meninas e meninos que não cumprem os deveres meninas e meninas que são refilonas refilões meninas e meninos que matam a aula meninas e meninos que beliscam os outros usam palavrões meninas e meninos que fazem pecado lá naquela Jerusalém entrarão somente pessoas boas agora eu vos pergunto quem quer ser bom quem quer ser bom levanta a mão eu quero ser bom quem quer ser uma menina boa todo mundo então se nós queremos ser meninas e meninos bons nós temos de seguir atrás de Jesus Jesus é o homem bom Jesus é o nosso melhor amigo e ele nos ama muito mais do que nós podemos pensar e imaginar e ele veio até nós hoje ele entra em Jerusalém para dar a vida dele para todos nós para que você seja feliz para que você seja contente para sempre para que você nunca mais fique triste para que você nunca mais fique doente para que você nunca mais morra então a nossa morte foi morta pela morte de Jesus e hoje Jesus começou a caminhada em direção a paixão morte e ressurreição e por isso é que São Paulo diz assim se nós morrermos com Cristo nós com Cristo ressuscita como é que nós vamos morrer com Cristo na renúncia no jejum na penitência e na oração e no viver por hoje eu não quero mais pé por hoje eu não quero mais desobedecer a mãe em casa ao professor da escola e ao irmão mais velho e a irmã mais velha eu por hoje eu não quero mais usar bala por hoje eu não quero mais ser menina descabida menina que faz arte menina que faz tudo que é ruim por hoje eu não quero ser mais rapaz menino capeta por que? porque Jesus com a morte dele ele matou a minha capetice com a morte dele Jesus matou a minha mal educação com a morte dele Jesus matou a minha burrice tudo aquilo que é ruim em mim foi retirado por causa da paixão morte e ressurreição de Jesus então vamos agora com muita fé com muita alegria com muita esperança e confiança seguir atrás de Jesus nessa grande semana para que com ele nós morramos e com ele ressuscitemos para a vida e terra oremos Deus eterno e todo poderoso para dar aos homens um exemplo de humildade quisestes que o nosso salvador se fizesse homem morresse na cruz concedemos aprender o ensinamento de sua paixão e necessitar com ele sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo amém isso agora vamos nos sentar de novo vamos ouvir o comentário da leitura vamos acolher a palavra de Deus a qual nos apresenta importantes aspectos da pessoa e da missão de Jesus ele é o servo sopredor aquele que se esvaziou a si mesmo o justo Filho de Deus primeira leitura do livro do profeta Isaías o Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto às pessoas abatidas ele me desperta cada manhã e me excita ao ouvido para prestar atenção como discípulo o Senhor abriu meus ouvidos não me resisti nem voltei atrás ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba não desviei o rosto de bufetões e cusparadas mas o Senhor Deus é meu auxiliador por isso não me deixei abater o ânimo conservei o rosto e passilho como pedra porque sei que não serei humilhado palavra do Senhor graças a Deus rinde de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça ao Senhor se confiou ele o liberte e agora o salve se é verdade que ele o ama todos meu Deus por que me abandonaste cães numerosos que rodeiam furiosos e por um bando de malvados foi cercado transpassaram minhas mãos meus pés eu posso contar todos os meus sócios todos meu Deus meu Deus por que me abandonaste eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica vós porém ó meu ó meu Senhor não fiqueis longe ó minha força vinde logo em meu socorro todos meu Deus meu Deus por que me abandonaste anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia e e de louvar vos que tomeis ao Senhor dá-lhe louvores glorificai-o descendentes de Jacó e respeitai-o toda a graça todos meu Deus meu Deus por que me abandonaste carta de de São Paulo aos filipenses Jesus Cristo existindo em condições divinas não fez o seu igual a Deus uma uma transpação mas não exaciou-se a mesmo a mesmo assumindo as condições de 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 escravos tornando-se igual aos homens encontrado aos aspectos humanos humilhou-se a si mesmo fazendo-se obedecesse a os aos mortos e morte do de cruz por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que estava acima de tudo o nome assim ao nome de Jesus todos todos joelhos se dobram no céu e na terra e abaixo da terra e todas as línguas proclam Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai palavra do Senhor graças a Deus no glória do Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus se alguém se alguém me quer ser me eu venho atrás de mim de onde eu estiver ali estará meu servo louvor louvor e glória glória de Senhor Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja convosco e estará no meio de nós Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas naquele tempo toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos começaram então a acusá-lo dizendo achando este homem fazendo-nos diversão que tem o nosso povo proibido pagar impostos a César e afirmando ser o mesmo Cristo que foi o homem Pilatos o interrogou tu és tu és Pedro tu és um judeus Jesus respondeu declarando tu dizes então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão não encontrei nada nesse homem eles porém insistiam quando ouviu isso Pilatos perguntou esse homem é o Carineu ao saber que Jesus estava sobre a autoridade de Herodes Pilatos enviou a este pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias Herodes ficou muito contente ao ver Jesus pois havia muito tempo desejava vê-lo já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre ele interrogou com muitas perguntas Jesus porém nada lhe respondeu os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência Herodes com seus soldados tratou Jesus com desprezo zumbou dele vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos naquele dia Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro pois antes eram inimigos então Pilatos convocou os sumos sacerdotes os chefes e o povo e lhes disse vós me trouxesse esse homem como se fosse um agitador do povo pois bem já interroguei diante de de vós e não encontrei nele nenhum dos dos crimes de que acusasse nem Herodes pois mandou de volta para para nós como como pudesse ver e não para merecer a morte portanto vou castigar e soltar toda a multidão começou a gritar fora com ele só de um barrabás barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por um homicídio Pilatos falou outra vez a multidão pois queria libertar Jesus mas eles gritavam crucifica-o crucifica-o e Pilatos falou pela terceira vez que mal fez este homem não encontrei nada nenhum na crime contra mereça a morte portanto vou castigá-lo e se soltar eles porém continuaram a gritar com toda a força pedindo que fosse crucificado e a gritaria deles aumentava sempre mais então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam soltou o homem que eles queriam aquele que fora preso por revolta e homicídio e entregou Jesus a vontade deles enquanto levavam Jesus pegaram um certo simão de sirene que voltava do campo e impuseram a cruz para carregá-la atrás de Jesus seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele Jesus porém voltou-se e disse filhas de Jerusalém não choreis por mim chorai por vós mesmas e por vós e por vossos filhos porque dias virão em que cedirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos os ventres que nunca deram a luz e os seios que nunca amamentaram então começaram a pedir as montanhas cair sobre nós e as colinas escondem-nos porque se assim fizeram com árvore verde o que não farão com árvore seca levavam também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus quando chegaram ao lugar chamado calvário ali crucificaram Jesus e os malfeitores um a sua direita e o outro a sua esquerda Jesus dizia Pai Pai perdoa-nos eles não sabem o que fazer depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus o povo permanecia lá olhando e até os chefes zombavam dizendo a roupa dele salvou salve-se a si mesmo se ele é o Cristo de Deus e o Jesus morrido os soldados também caçoavam dele aproximaram-se ofereciam-lhe vinagre e diziam acima acima dele havia um letreiro este é o rei dos judeus um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo tu não és Cristo salva-te a ti mesmo e a nós mas o outro o repreendeu dizendo nem 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 sequer tome nem sequer teme a Deus tu que sofre a mesma condenação para nós para nós o justo porque estamos reconhecendo o que merecemos mais e ele não fez nada de mal e acrescentou Jesus lembra-se de mim ver digno ainda no paraíso Jesus lhe respondeu em verdade em verdade eu te digo ainda hoje estarás comigo no paraíso já era mais ou menos meio dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entrego o meu espírito dizendo dizendo isso expirou levantemos-nos o o oficial o que acontecer e glorificou a Deus dizendo levado esse homem é justo e as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito todos os conhecidos de Jesus bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia ficaram à distância olhando essas coisas palavra da salvação com esta narração começa assim a história da paixão Jesus voluntariamente dá a sua vida para a salvação da humanidade creio em Deus Pai todo todo Jesus que é Deus Senhor da terra que Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo nasceu na vida de rainha padeceu seus pontos morados foi crucificado moros desculpados desceu nos mortos desculpou a terceira dia subiu ao céu e está sentado a direita de o Pai Todo Poderoso do amor de mortos creio de filho santo nasce na igreja católica na comunhão dos santos pecados na restrição da carne na vida eterna amém pegando nas nossas folhas o número a seguir a narração da paixão rezemos a oração da campanha da fraternidade Pai Santo vosso filho Jesus conduzido pelo Espírito e obediente a vossa vontade aceitou a cruz como prova de amor à humanidade convertê-nos em desafios deste mundo torná-nos missionários a serviço da juventude para anunciar o evangelho como projeto de vida enviar-nos Senhor para ser presença geradora de fraternidade enviar-nos Senhor para ser profetas em tempo de mudança enviar-nos Senhor para promover a sociedade da não violência enviar-nos Senhor para salvar a quem perdeu a esperança enviar-nos Senhor ó Pai ouvi-nos e atendei-nos por Cristo nosso Senhor Amém meus irmãos e minhas irmãs como dizia há pouco no começo desta missa nós estamos a celebrar a missa do dízimo dízimo significa compromisso com a igreja compromisso vivência do nosso batismo batismo que nos incorpora na tríplice dimensão do sacerdócio de Jesus sacerdote profeta e rei como dízimo nós dissemos estamos conscientes de que somos um presente de Deus nas mãos dele então a Deus nós recebemos a vida a Deus nós recebemos de Deus nós recebemos o pai a mãe os filhos a casa os bens todo tudo o que nós temos e somos vem de Deus e então em sinal de agradecimento nós colocamos nas suas mãos a décima parte daquilo que são as nossas arrecadações conscientes plenos e ativos rezemos a oração do besinista todos juntos recebei Senhor o nosso dízimo amém agora vamos aqueles que poderem sentar sentam aqueles que não podem sentar ficam em pé e em procissão a gente vai vindo para colocar o nosso dízimo no altar de Deus cantando tudo o povo sofre dor sofre dor o seu pé te esquecerá pois o que trantor nadou a alegria poderá corrigirá a alegria corrigirá retornado para viveiro desde o sonho verdadeiro sonho de libertação a portar os testes e a dor de graça e o mundo desportado desportado de graça todos os povos sofre dor o seu pé te esquecerá pois o que trantor nadou na alegria corrigirá pois o que trantor nadou corrigirá na alegria corrigirá corrigirá ficamos tão felizes nossa corra com o sorriso nossos lábios só cançam nós ficamos na alegria com o Senhor bem maravilha com o Senhor e o Senhor com o Senhor todo o fogo sobre todo o seu pé me esquecerá com o que plantou na dor na alegria colherá com o que plantou na dor na alegria colherá 199 Trabalhar o pão celebrar o pão oferecer e consagrar e comundar o pão trabalhar o pão celebrar o pão oferecer e consagrar e comundar o pão fruto do suor e do trabalho sacrifício que Jesus pediu pão da liberdade e da justiça pão da vida pão dos céus não se perdemos não perdemos o que tudo é ter trabalhar o pão celebrar o pão Oferecer e consagrar e comunicar o pão Trabalhar o pão, sedar o pão Oferecer e consagrar e comunicar o pão Fruto da crença da partidão Santa missa de Jesus Mãe de Irmã Pão da liberdade e da justiça Pão da unida, pão do céu Pão do vento de libertação Trabalhar o pão, celebrar o pão Oferecer e consagrar e comunicar o pão Trabalhar o pão, celebrar o pão Oferecer e consagrar e comunicar o pão Orai, irmãs e mãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso Pensem-nos, Senhor, por vós mãos e sacrifício Para o meu nome, para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco De modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho O perdão que não merecemos por nossas culpas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores Santíssimo Quis ser condenado a morrer pelos criminosos Sua morte apagou nossos pecados E sua ressurreição nos trouxe vida nova Por ele os anjos cantam vossa grandeza E os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós associações de seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus e Deus O céu e a terra formam a vossa glória Os anam nas alturas Revenindo-lhe em nome do Senhor Os anam nas alturas Agora nós vamos pegar nas nossas folhas As respostas estão nas nossas folhas Na verdade, o Pai, vosso Santo e fonte de toda a santidade Aqueles que poderem ajoelhar Podem ficar de joelhos Quem quiser ficar em pé Podem ficar em pé Santificai, pós, estas oferendas E levando sobre elas o vosso Espírito A vida que se torne para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso Santificai, vossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o palmo Dando graças, o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo que será entregue por vós Igual modo, no fim da senha Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E lhe deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e também Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador, mundo, salvai-os Vossa e pão de verdade Que será cruz em ressurreição Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos por que nos tornaste líderes De estar aqui na vossa presença e vos servirem E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo Vaz a Deus em nós o seu corpo e o seu Espírito Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o Nosso Bispo João Francisco E todos os ministros do vosso povo Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas Por quem celebrávamos esta Eucaristia Que os nomes estão aqui sobre o altar A quem chamaste-os para vós Configurados com Cristo na morte E com Cristo também parte igualmente da sua ressurreição Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs Que moraram na espaço da ressurreição E de todos partindo desta vida Acolha junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós nos pedimos, tendo piedade de todos nós Quero lembrar agora a todos os vizimistas As crianças que estão aqui dentro da Igreja Aquelas que estão nas casas Para que esta Semana Santa seja, de fato Uma semana de graça, de muitas bênçãos Para todas as pessoas da nossa comunidade E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Ao fim de nos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concederemos o convívio que eu acredito Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Todos juntos rezemos como Jesus nos ensinou Pai Nosso Que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a paz do vosso medo Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou por nós que cada dia nos saiu hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a vez do seu pedido Que não esqueça da infestação Mãe e Pai do mal Amém Liberando de todos os males O Pai Demos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto vem da esperança Aguardamos a vinda de Cristo Nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que disseste aos nossos apóstolos Deixe-nos a paz Dê-nos a minha paz Não lhes aos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe Senhor Segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sou Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz e a unidade Vós que disseste aos nossos irmãos A paz e a unidade O Cordeiro de Deus que tirás o pecado do mundo Tem de piedade de nós O Cordeiro de Deus que tirás o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirás o pecado do mundo Felizes somos todos nós Porque convidados para receber Jesus Eis o Cordeiro de Deus És aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de viver de minha morada Mas serão a palavra e serem salvos Ó Santíssimo de Deus que tira o pecado do mundo Ó Santíssimo de Deus que tira o pecado do mundo Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida Eu vim para 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 que todos tenham vida Que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Eu vim para que todos tenham vida Oremos Saciados pelo vosso sacramento Nós nos pedimos Que é a celebração Eu vim para que todos tenham vida 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 Obrigado.